Seja muito bem-vindo ao canal Neurofuncional. Meu nome é Rogério Souza e nessa aula de hoje nós vamos falar tudo sobre o nervo ciático. Então toda a neuroanatomia desde o seu trajeto, os músculos que são enervados por ele, como que ele se divide e muito mais. Só que antes, se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever aí embaixo com o sininho, deixe o seu curtir, o seu comentário, que isso ajuda na continuação do canal. Só que sem mais demora, vamos estudar neuro! Então vamos dar início a nossa aula sobre a anatomia do nervo ciático. Vamos iniciar então falando da sua origem. Então o nervo ciático tem a sua origem lá no plexo sacral, das raízes aqui. De L4, L5, S1, S2 e S3. Então aqui nós podemos ver o nervo ciático. Antigamente ele era chamado de nervo isquiático. Por quê? Ele tem uma relação muito próxima com o isquio. Então devido ao osso isquio, ele era chamado também de isquiático. Mas hoje em dia já é aceito mais a nomenclatura ciático. E qual que é o trajeto que o nervo faz saindo aí do plexo sacral? Então ele vai passar aqui pelo músculo piriforme, também abaixo do músculo glúteo máximo. E vai descendo, posteriormente aí a coxa, passando ao lado do bíceps femoral. E logo acima do joelho ele vai se dividir em nervo fibular comum e nervo tibial, aqui na região da fossa poplite. Continua o seu trajeto, então, posteriormente aí a perna e próximo ao tendão calcâneo ele vai se dividir em nervo plantar medial e nervo plantar lateral. Então esse que é o trajeto que ele percorre. Então vamos estudar um pouquinho da inervação muscular, só lembrando então que o nervo ciático tem origem de L4S3. E ele por si só vai inervar os músculos isquiotibiais, o piriforme, o quadrado da coxa, o obturatório interno, adutor magno, o gêmeo superior e inferior. A partir do nervo ciático, então, como nós comentamos, ele vai se dividir em nervo fibular comum e nervo tibial. O nervo tibial ele vai inervar o músculo poplite, o plantar, gastroquinêmio, sóleo, tibial anterior, flexor longo dos dedos e flexor longo do hálux. E depois vai se dividir num nervo sensitivo, que é o nervo sural, que é responsável pela sensibilidade cutânea da face pós-terolateral da perna e da margem lateral do pé. Lembra que lá na imagem nós mostramos que no final o nervo tibial ele vai se dividir em plantar medial e lateral? O plantar medial vai inervar o abdutor do hálux, o flexor curto dos dedos, o flexor curto do hálux e o primeiro lumbrical. Enquanto que o nervo plantar lateral ele vai inervar os músculos quadrado plantar, abdutor do dedo mínimo, flexor curto do dedo mínimo, os interóceos, o segundo, terceiro e quarto lumbricais, além do adutor do hálux. Enquanto que o fibular comum ele vai se dividir em fibular profundo, que vai inervar o tibial anterior, extensor longo dos dedos, fibular terceiro, extensor longo do hálux e extensor curto dos dedos. Ou seja, o nervo fibular profundo ele é o responsável pelo movimento de dorsiflexão e o principal responsável pela extensão dos dedos. Enquanto que o fibular superficial ele vai inervar o músculo extensor curto do hálux, fibular curto e fibular longo. E qual é a porção sensitiva que é inervada desses ramos aí que se originam do nervo ciático? Lembrando que nós já falamos do nervo sural, a porção sensitiva inervada por ele. Então o fibular comum ele vai inervar aqui a região lateral de joelho e o terço proximal da perna. Enquanto que o fibular superficial ele vai inervar aqui a região lateral da perna e o terço médio. Enquanto que o tibial vai inervar a região medial aqui de calcânio. Só um adendo gente, a região posterior de coxa ela é inervada pelo nervo cutâneo posterior de coxa e não pelo ciático. Porque normalmente em os casos de ciatalgia a pessoa ela refere dor nesse local. Porém a dor ela se deriva mais do trajeto do nervo do que pela inervação cutânea em si do nervo. E quais são as principais causas aí de comprometimento do nervo ciático? A principal delas é a síndrome do piriforme que quando contraturado ele comprime o nervo ciático. Tem outras causas compressivas, por exemplo, a hernia de disco, diabetes, fraturas, neoplasias. Então os tumores eles podem comprimir o nervo. Processos infecciosos, por exemplo, por herpes zóster. Processos inflamatórios, estenose de canal vertebral. Pode ter uma origem idiopática, entre outras. E qual o principal quadro clínico quando se tem um comprometimento aí do nervo ciático? Pode ter uma ciatalgia, uma fraqueza de toda a musculatura inervada por ele e pelos ramos que são oriundos deles, que nós já falamos aí na aula. E também pode apresentar anestesia, hipoestesia ou parestesia. Então espero que essa aula tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida escreve aí embaixo, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal com sininho porque todo domingo tem aula nova aí pra vocês. E se você não marca no sininho, o YouTube não te notifica quando tiver vídeo novo, tá bom? Então marca aí, fica com Deus, até a próxima.